Alguém matou o Homem-Aranha no GTA V e foi alguma dessas pessoas, e eu sei que foi você, Venom! Ahaha, não fui eu! Sim, foi você sim! Não, não foi! Então é melhor você se explicar muito bem, porque olha só como ele tá morto! Ah, o Bebê-Aranha tá chorando, você que fez isso, Venom! Não, olha só, eu vou te explicar o que que aconteceu! Aí, Homem-Aranha, eu vou destruir você, seu miserento! Ah, não, o Venom vai me destruir! É, melhor você se preparar, seu trouxa! Ah, não, o Venom vai destruir o papai! Eu vou pegar esse carro e eu vou atrapalhar ele pra salvar o meu pai! Fala essa, Venom! Entra logo aí, papai, acelera antes que o Venom venha atrás da gente! Vamborra, vamos meter a fuga desse otário! Ha-ha! Venom, então quer dizer que você foi destruído por uma criança! Ha-ha-ha! Ei, é melhor você calar a boca antes que eu devore você! Ah, tá bom, desculpa, é melhor eu não mexer contigo mais! Mas, ah, e você, hein, Duende Verde? Ou talvez tenha sido a Arnequina? Ah, ah, não fui eu! Não fui eu! Foi, 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 foi o esquim de toilet, certeza foi o esquim de toilet! Ah, é claro que não foi você, Arnequina, eu só tava brincando! E você, esquim de toilet, o que que você tava fazendo no banheiro do Homem-Aranha? Não, não fui eu! Eu estava no meu banheiro tranquilo quando o Homem-Aranha foi dar uma cagada! Eu olhei pra ele e ele estava de costa! A única coisa que eu tinha era uma faca e... Pera aí, a única coisa que você tinha era uma faca? Eu estava prestes a dar uma trollada nele, eu ia só assustá-lo! Mas na hora que eu cheguei perto, ele virou! Qual foi, mano? Você tava com uma faca, é? Quer saber? Toma essa chute aqui na sua borda! Toma! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Esquim de trouxa! Ha-ha-ha! 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 Você achou que ia me trollar com essa sua... Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Com essa sua faca, eu sou o Homem-Aranha, o Peter Parker! Ha-ha-ha! Mary Jane! Olha quem eu acabei de encontrar no nosso banheiro! Ha! Então quer dizer que tu tomou uma surra do Homem-Aranha, né? Isso que beijitório! Deixa eu te dar um... Toma! Seu trouxa! Ha-ha-ha! É lógico! Mas eu tô pensando aqui! O Homem-Aranha está morto! Não foi o Venom? Ah, eu acho que não foi! Porque ela é muito boazinha! Ela gostava muito do Homem-Aranha! O filho dele não pode ter sido! E o Skibid Toilet também não foi! Então provavelmente foi você, Duende Verde! Ha-ha-ha-ha! Pelo contrário! Eu queria matar o Homem-Aranha, mas eu não consegui! Veja bem! Eu estava no topo do Maze Bank! Ha-ha! O Homem-Aranha está na beira do prédio! Quer saber o que eu vou fazer? Ha-ha-ha! É lógico que eu vou derrubar ele com a minha super bomba do Endesca! Toma a granada de abóbora! Seu otário! Droga! Eu errei a granada! Ah, peraí! Quem trocou aquela granada aqui? Foi você, Duende Verde! Levanta as mãos que você está preso em nome da lei do Homem-Aranha! Seu trouxa! Ha-ha! Daí, depois ele me levou para a prisão, como sempre! Ah, que porcaria! Quem será que matou a droga do Homem-Aranha, então? Porque ele está mortinho da Silva aqui! Eu tenho que descobrir quem que matou ele! Peraí, tio! Tio! Eu estava vendo na praia meio-dia de ontem! Eu sei quem estava lá! O papai estava junto com a Arlequina! Ah, Arlequina! Conta a sua versão da história! Talvez possa ter sido você sim, sua lacraia! Eu não vou aturar uma mulher como você! Toda bonitora, com maquiagem, mentida besta! Matando o Homem-Aranha e saindo em pune por aí! Ai, não! Ai, não! Eu estava na praia com o Boff! Lá, 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 lá! Tubarões do mar! Eu duvido vocês segurarem o meu peito! Ha-ha-ha! O Homem-Aranha estava vindo na minha direção para me fazer uma trollagem! Mas eu o vi de longe na má intenção! E parecia que ele estava querendo me jogar para os tubarões! Ele vinha na espreita e de repente ele veio e deu um chute! Ele errou umas três vezes e depois acertou! Eu joguei ela para o mar de tubarão! Depois ele saiu andando! Ai, eu saí do mar de tubarões depois toda estrupiada! E eu estava pronta para preparar a minha vingança para derrotar o Spider-Man! Eu procurava ele por toda a parte da praia e não encontrava! Mas de repente eu olhei e tinha um homem de terno! E ele já estava morto no chão! Ha-ha-ha-ha-ha! Homem-Aranha, você não vai mais resistir, seu filho da mãe! Eu percebi que era o Putin! Então eu fiquei com muito medo e fui embora dali na hora! Mas que droga, Arlequino! Então quer dizer que não foi nenhum de vocês! Eu vou ter que ir lá para a praia tentar encontrar esse Putin! E a gente vai ter que batalhar contra ele! Para a gente conseguir derrotar esse super vilão, eu tive que colocar um mod de super herói aqui na gente! Que é o mod do Hulk! Vocês podem ver que é um mod muito louco aqui no GTA V, rapaziada! E a gente está super poderoso! Explodindo o carro para caramba! Já dá para pegar os carros e atacar os outros! Então eu acho que a gente vai poder derrotar esse super vilão de uma forma até que fácil aqui! Eu espero, né? O problema vai ser a gente encontrar ele, porque parece que ele é realmente muito poderoso, né, mano? Vamos tentar procurar ele para ver se ele está aqui no final desse pier, talvez? Deixa eu dar uma olhada... Hum... Pior que parece que não, né, galera? Não está por aqui, senão ele já ia ter aparecido... Que droga, mano! Você que está correndo aí, irmãozinho! O que você está correndo aí? Hein? Olha só esse super poder muito louco, mano! Será que eu... Olha, eu consigo andar debaixo da água, mano! E nadar também... E fica tudo bugado, mas eu consigo! Muito legal, mano! Mano, cadê agora aquele super vilão que matou o Homem-Aranha? Ah, pera aí! Eu estou recebendo uma ligação no meu celular! Ah, ah, ah... Brick, recebemos denúncias de que o Putin tomou doses de radiação gama e virou um bicho muito louco! Tome cuidado, ele pode virar um Hulk dinossauro! Pera aí, galera, olha ali! Olha ali! Olha ali! Nossa senhora! É o Hulk dinossauro, mano! Como é que a gente vai fazer? Putin, volta aqui! Seu filho é da mãe! Nossa! Devolve... Ai, caraca! Toma! Nossa, mano! Toma! Nossa, que doideira é essa, mano? Meu pai! Nossa! O louco! O louco! O louco! Ele está me batendo muito! Como é que eu vou bater com um dinossauro gigante? Isso é quase que impossível! Eu vou ter que dar dano em área! Dano em área! Pera aí! Aqui! Bum! Do pé! Nossa senhora! Eu estou tomando uma surra! Caraca, velho! Que isso? Nossa! Eita doideira, mano! Ferrou, ferrou, ferrou! Ai, 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 ai! Caraca, que batalha essa! Volta aqui! Bum! Deu um dano nele! Deu um dano nele! Bum! Aqui! Mais um soco! Bum! Foi de base! Conseguimos derrotar esse super vilão! Mas quem matou o bebê-aranha aqui no GTA V? E eu sei que foi alguma dessas pessoas! E eu tenho certeza que foi você, duende verde! Não fui eu! Sim! Foi você sim! Não! Não fui eu! Eu tenho certeza! Te prometo! Então é bom você se explicar muito bem! Porque olha como o bebê está morto! Ah, menos uma aranha para encher meu saco! Ah, só faltava essa! Então foi você, né, Venom, seu danado? Claro que não! Foi o duende verde! Ah, é melhor você se explicar então, duende verde! Porque as provas apontam para você! Ah, tá bom! Espera aí que eu vou explicar o que aconteceu! Eu estava na praia! Precisa bater muito no homem-aranha! Quando de repente... Ah, eu vou te pegar na bolacha, aranha! Ah, não! O duende verde vai me bater! Alguém me ajude! Ah, não! Parece que o duende verde vai bater no meu pai! Eu vou ter que pegar esse quadriciclo de salva-vidas e atropelar esse bandido! Aí, duende verde! É melhor olhar para trás! Toma, infeliz! Tá vivo, né, seu trouxa? Eu vou te pegar na bolacha! Ver que... Ai, por favor, pequena criança, não me bata mais! Ai, ai, ai! Haha! Toma, seu lixo! Papai, o seu treinamento funcionou! Ah, duende verde, então quer dizer que você tomou porrada de uma criança! Você é muito ruim! Ah, é melhor você calar a boca antes que eu jogue uma granada de abóbora em você! Ah, tá bom! Desculpa, duende! Bom, galera, mas pelo menos agora nós sabemos mais uma coisa! A gente sabe que o Bebê-Aranha estava sendo treinado pelo Homem-Aranha para derrotar algum vilão! Mas qual desses vilões será que ele estava sendo treinado para derrotar? Talvez seja um vilão novo que apareceu esses tempos e que está bombando na internet, né? Não, cameraman! Não, não fui eu! Eu estava no banco, tranquilo, fazendo a segurança do local! O Homem-Aranha estava no caixa eletrônico tentando tirar dinheiro, mas pareciam estar com muita raiva! A única coisa que eu tinha era uma arma! Peraí, você está dizendo que você estava com o Homem-Aranha e tinha uma arma? Ah, suspeito! Não, não! Eu sou amigo do Homem-Aranha! Eu ia fazer uma trollagem com ele! Mas quando eu esbarrei nele, ele me viu! Ah, é você então que está aqui no banco, né, cameraman? Me ajuda a sacar o meu dinheiro, seu otário! Ah, infelizmente eu não sei fazer isso! Eu só cuido da segurança! Ah, então que tal você cuidar da segurança agora, cameraman? E aí, seu super vilão maldito! Droga! Eu não vou conseguir financiar uma BMW! Ah, cameraman, então você também tomou um supapo do Homem-Aranha! Inclusive vai tomar até o meu também! Toma! Que loucura! Mas, gente, eu estava pensando aqui, olha só! Se não foi o Duende Verde, não foi o cameraman e o Venom também disse que não foi ele, talvez possa ter sido você, Arlequina! Ai, é lógico que não foi eu! Ele era tão fofo, essa criança! Era um bebezinho tão bonitinho, tão legal! Ele fazia todos os deveres de casa e ele cuidava muito bem dos seus irmãos! Mas, espera aí! O Bebê-Aranha nem tem irmão! Hum, Arlequina, você está sabendo muito pouco! Ah, não! Eu achei que tinha... Ai, meu Deus! Não foi eu, não! Eu juro! Juro que não foi eu! Ah, tá bom! Eu vou confiar! Ah, 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 ah! O Bebê-Aranha é ser melhor amigo de Hulk! Ah, ah, ah! Hulk gostava de cair da ele nas costas de Hulk! Ah, 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 ah! Fica tranquilo, Hulk, não precisa chorar, galera! Ele está muito triste! Deixa o joinha para ajudar o Hulk! Mas, Hulk, você tem alguma pista que talvez possa ajudar na solução desse mistério? Ah, 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 o Hulk ter visto o Bebê-Aranha na praia brincando de kart com o Bebê-Venom! O Bebê-Venom! Olha lá, pequeno gafanhoto! Eu não tinha perguntado para você, Bebê-Venom! Agora eu quero saber, foi você que matou o Bebê-Aranha? Ah, 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 ah! Não, não fui eu não, tio! Não fui eu não, tio! Eu, 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 eu estava com a Tia Arlequina na praia e daí... Oh, Bebê-Aranha apareceu! Ah, 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 ah! Eu estou na praia! Usando de kart! Kart! Cuidado, Tia Arlequina! Ah, Tia Arlequina, esse é o melhor kart do mundo e só eu tenho! Ah, 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 oi, oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Oi, Tia Arlequina! Oi, mano! Ah, Venom! Vocês podem me emprestar esse kart pra eu dar umas voltas? Sempre foi o meu maior sonho! Ah, 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 cala a boca, seu pobre! Você não tem dinheiro, você sai daqui! Ai, é verdade, rala peito, moleque chato! Rala peito, nada! Eu já estou de saco cheio de vocês mandando o que eu tenho que ou não que fazer! Quer saber, eu vou roubar esse kart de vocês, seus otários! Ha, ha, ha! Hum, essa história tá um pouco estranha, Bebê Venom! Tava você e a senhora Arlequina no mesmo lugar! Vocês são os dois maiores suspeitos! E daí o Bebê Aranha roubou o seu kart e você ficou tranquilo e não fez nada? Claro que eu fiz! Eu avisei o meu papai! Falei, papai, o Bebê Homem-Aranha roubou o meu kart! É, 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 é verdade, é verdade! Mas, mas, calma lá, me tira dessa! Ah, Venom, parece que chegamos a uma conclusão! Eu vi que você comprou uma bazuca na loja de bazucas, então você deve ter pegado essa bazuca e explodido o kart junto com o Bebê Aranha! Oh, oh, oh! Ninguém vai roubar o meu filho! Agora eu comprei essa bazuca e eu vou matar aquele bebê mini Aranha! Ah, cadê ele? Deixa eu ver! Ah, parece que ele tá logo ali! Aí, Bebê Aranha! Toma chumbo! Ha, 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 ha! Tomara que ninguém descubra! Pois é, Venom! Mas eu descobri! E agora cai dentro que eu vou te pegar na bolacha! Vem, calabreso! Meu Deus do céu, ele tá vindo mesmo! Eu achei que ele não ia vir, galera! Meu Deus do céu, olha ele ali! Bota aqui! Vem! Tamo de boa pra aqui! Toma! Ai, ai! Nossa Senhora! Como é que eu vou derrotar esse Venom, velho? Vem cá, Venom! Vem cá! Vem, papai! Bum! Bugou na... Bugou na parede, é? Vem cá! Toma! Ha, ha, ha! Foi derrotar... Ai, meu Deus! Foi pegar o Bebê Aranha, né? Seu safado! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma! Toma! Ah, eu tô maluco! Eu tô maluco! Toma, Venom! Alguém matou a Gwen Stacy! Foi você, não foi Venom? Com esses seus dentes afiados! Oh, oh! Não fui eu! Então qual vai ser a sua desculpa? Porque a Gwen já não tem desculpa mais! Bom, aconteceu mais ou menos assim! Ai, Venom! Não vai acontecer nada, cara! Pode pular, é sério! Vai ser radical! Vai ser divertido, Venom! Se eu pular, eu vou morrer! Só se você for muito fraco que você vai morrer, né, Venom? Quer dizer... Ah, chega aqui na beirinha e chega! Que eu vou te mostrar o negócio! Aqui tá bom! Olha, tá perfeito, Venom! Ai, eu adoro! Venom, cuidado com esse pau preto! Ah, meu Deus! Ela caiu! Vou tentar te salvar! Droga! Ela tinha paraquedas! Ai, peraí! Então quer dizer que você caiu do monte de chile? Você sempre é péssimo, Venom! É melhor ficar quieto antes que eu devore você! Ah, tá bom! Desculpa, desculpa! Mas eu acredito que não tenha sido você, Venom! Mas e que tal, talvez, o Homem-Aranha? Ou Máquina de Combate? Ah, ou quem sabe o Sonic.ex? Ele tá todo sangrando! Ah, claro que não! Eu não mataria ela! Ai, eu acho que foi ele sim! Foi ele! Foi ele! Silêncio, Mary Jane! Bom, quem sabe? Talvez não possa ter sido você, Mary Jane, que matou a Gwen! Ai, não! Eu não faria isso, que horror! Pois é, então cala a boca e fala você, Sonic! Qual é a sua versão da história? Olha só, eu vou te contar o que aconteceu! Tava eu e ela lá no posto de gasolina! E aí, Gwen! Que tal a gente entrar na burduada, hein? Eu quero te dar um soco! Peraí! Você tá dizendo que você queria bater nela! Calma, calma! Deixa eu contar a história! Ai, por que eu bateria em você? Ou você bateria em mim, seu idiota? Você sabe quem é o meu namorado? Seu namorado é aquele fracote do Homem-Aranha? Peraí, o que você falou? Você vai provar do veneno agora! Agora, você falou do meu namorado? Mexeu com o meu boy? Mexeu comigo, seu nojento miserável! Olha só o que eu vou fazer com você, Sonic X! Segura a pressão! Ha-ha! Espero que tenha aprendido! Seu trouxa! Yes! Eu te amo, meu amor! Nossa, mas que horror! Cara, isso tá realmente ficando muito difícil! Eu tenho que descobrir quem que matou a Gwen? Que posição estranha! Mas bem, tá bom! Vocês, vocês... Ah, TV Man! Você é um grande suspeito! Por que eu seria um suspeito? Eu sou o cara mais tranquilo da cidade! Eu não faço nada de errado pras pessoas! Só gosto de passar a programação na televisão! Então quer dizer que você tá me falando que você não teve nenhum contato com a Gwen? É, é... Não, na verdade, eu... Na verdade, eu tenho! Eu tive... Eu tive um contato com ela! Ah-ah! Então desembucha logo, TVzinha! Senão eu vou quebrar essa tua tela plana! Ah, tá bom! Olha só! Estava eu lá na sala da casa do Michael! E ela também estava lá numa festa! Nossa, Michael! A sua casa é enorme! Você é muito rico! Qual é a sua média salarial? Ah! É, 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 é... Ai, deve ser muito alta, né? Por acaso você... Qual carro você tem, Michael? Você tem vontade de ter casamento com divisão total de bens? Eu estava fingindo que estava comendo um pedaço do sofá para disfarçar que eu estava ali! Eu acho que ela não percebeu porque ela tem pouco que ir! Eu estava ouvindo tudo e já entendi que ela estava na intenção da interesseira com o Michael! Ai, você é muito gatinho, né? Tá solteiro! Essa, Gwen, não engana ninguém! Muito menos a esposa do Michael, a Amanda, que chegou ali! Michael, quem é essa garota? Ah, ah, o que? Ai! Depois disso, a Gwen desmaiou e eu saí correndo dali! Mas, Bricky, pode me ouvir! Foi a Mary Jane que fez isso! Ela é ciumenta! Peraí, Mary Jane! Será que foi você? Mas isso não é possível! A Mary Jane não faria isso com uma aranha! Ela ama o Homem-Aranha... Galera, às vezes ela matou a Gwen porque ela queria ficar com o Homem-Aranha! Abre a boca então, Lacraia! Diz em bucho! O que aconteceu? Não! Eu odeio! Eu odeio a Gwen! Ela fez algo terrível comigo! Ah, eu achava que vocês eram amigas, mas amizade de mulher é assim mesmo! Olha só, vou te explicar o que ela fez! Eu estava na praia, beijando o Duende Verde! Ai, Duende, você é maravilhoso! Você que é maravilhosa, gatinha! Nossa, é muito melhor ficar com os vilões! Eu te amo, Dudu! Ai, meu Deus! Eu não acredito que o Duende Verde está beijando aquela lacraia da Mary Jane! Ai, meu Deus! Eu vou ter que ativar o plano excluir recalcada! Mary Jane, sai daí! Sua lacraia? Oi, Duende Verde! Você está solteiro, meu amor? Ah, o que você fez com a Mary Jane, Gwen? Ai, é porque eu sempre te amei! O Homem-Aranha é um beta e você é um alfa! Eu adoro vilões! Peraí! Isso muda tudo, Mary Jane! Homem-Aranha, você sabia disso? Não, não! Eu não sabia, não! Não sabia, não! Eu não fazia a menor ideia! É lógico que ele sabia! Foi ele que matou a Gwen para se vingar da traição! É, foi isso que eu pensei, Homem-Aranha! Você não descobriu isso e tentou matar a Gwen para se vingar, já que ela te traiu com o seu arco inimigo? Ah, claro que não! Claro que não! Eu sou um super-herói! Eu jamais faria algo de errado com alguém! Ha, ha, ha! Otário! O que você falou, Duende Verde? Vem aqui que eu vou te pegar, seu danado! Peraí, o que é isso? Peraí, peraí, peraí! Parem de brigar! Parem de brigar, gente! O que está acontecendo? Mano do céu! Para! Para de... Para os dois de brigar! O que é isso? A mulher morreu! Não adianta fazer nada agora! Para com... Meu Deus! Violência não gera nada! Ha, 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 ha! Bando de idiotas! Fui eu que matei a Gwen! Hã? Como assim você admitiu o crime? É, eu admiti! Por que você matou a Gwen? Porque ela era péssima! Todos são péssimos hoje em dia! Eu estou revoltado! Infelizmente, eu vou ter que te fazer pagar por isso, máquina de combate! Peraí, onde é que ele foi parar? Ele sumiu do nada! Meu Deus! Nossa, máquina de combate! Não, não, não! Nossa Senhora, o que é isso, velho? Meu Deus! Meu pai, agora como é que eu vou derrotar ele? Peraí, peraí, peraí! Nossa, mãe! Ai, eu vou ter que ativar algum mod de super-herói, velho! Está ativado! Vambora! Toma! Toma! Vamos pegar ele, galera! Eu estou com uma arma aqui! Pum! Nossa! Olha isso! Uh! Vem, máquina de combate! Nossa! Pega! Toma! 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 Toma, máquina! Pum! 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 Uh! É assim que se faz uma vingança! E agora que ele desmaiou, vamos levá-lo para a prisão de segurança máxima e vamos prendê-lo para sempre! Um, enquanto que ele desmaiou Obrigado.